Ah, só tem chartes. Vamos acordar, Matheus? Não. Olha o quarto. Vamos acordar, Matheus? Tem que se trocar pra sair. Vamos acordar, Matheus? Dá um oi. Dá um oi direito. Oi. Vamos acordar, Matheus? Bom dia. Vamos, Gabriel. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E o parabéns Parabéns pra você Bom dia Hoje não é um menino Como você sabe que não? Gabi, já vai se trocar Vamos pro cinema? Hoje não é Podia jurar que era Desconvisão, irmão 5,40 E eu tenho aluno 5,30 Estamos indo agora Para o shopping Meu irmão tá super De bom humor Olha lá Tá bom mesmo Pro meu dia tá tão bom Recordamos dele super feliz Celebrando o aniversário dele Hoje não é meu aniversário O aniversário dele é em novembro Mas tá quase lá Tá perto do outro Tô doente, já se pergando Infeccionado Febre Mas é seu aniversário Hoje não é meu aniversário Claro que é A Gabi quer ir na frente Olha lá Agora a gente tá indo Pra assistir It A coisa Eu vou dar spoiler Tô logo avisando Nossa, que maldito você Eu sou Não assistam ele Gente, acabou de chegar aqui No shopping Eu tenho um pouco de vergonha De gravar na rua Porque as pessoas ficam olhando Tipo, o que esse retardado Tá fazendo Gente, eu tenho medo de bueiro Ah é Ele tava doido Pra eu pegar pra gravar Pra ele contar Que tem medo de bueiro Desde criança Eu quero contar uma história Dá licença Tá gravando Tá gravando Então, eu quero contar uma história Quando eu era criança Todo mundo achava que ele tinha Blogueirinho Quando eu era criança E a gente ia Até blogueirinho Eu sou Quando eu era criança Eu vi um homem saindo de dentro No bueiro Eu tô falando sério Eu vi Era um palhaço Não, eu vi um homem Era um palhaço Um homem periférico Era o It E aí, ó Sei lá O Matheus já viu o It Não, era um homem Um rapaz Um senhor, sei lá E aí eu era muito pequeno E aí eu lembro que eu Lembra que a gente ia pra aquela igreja Pera aí Lembra que a gente ia pra aquela igreja Que ficava ali Do Zé Ulrich Não podia Não, não lembro Tá chata a história, Matheus Vai cair audiência Coloca o pink Então, aí O Matheus ia pagar Starbucks O Matheus ia pagar Gente Tá engasgou A gente tava chegando lá E aí eu falei Mãe, tem um homem saindo Pera aí que eu tenho que pegar licença Vai falando aí Então, gente Oi Aí eu falei assim Mãe, tem um homem saindo ali Do 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 bueiro E aí minha mãe falou Não tem ninguém saindo ali, menino Você tá maluco E aí Desde então Tenho medo de bueiro E agora a gente vai assistir a coisa Que é Do 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 palhaço no bueiro Então, eu tô com um pouquinho de medo Olha minha irmã Oi A gente anda lá, da lado Todo mundo acha que a gente é um casal Todo mundo fala Que é o tamanho Da minha Eu chamo de irmãzinha Minha bebezinha E olha o tamanho dela Grava o meu tamanho, seu amor O tamanho Tem coisa E aí Esse é um shopping de rico Um beijo Infelizmente, sou rico Você tá vendo? Ele é um shopping de rico Ah, é Você tá vendo? Esse shopping É, vocês viram É, porque você tem uma grife Em Guarulhos Guarulhos Só tem um shopping Então, quem vai vir pra cá Aqui tem patinhas? Tinha no gelo Aqui tinha? É Sério? Acho que não sei se tem mais Fante Ô, Jonathan Você tá perguntando Se pode filmar Enquanto eu estou filmando? Claro, pode O Jonathan tá ali Perguntando pra moça Se ele pode filmar Dentro desse shopping Enquanto a gente tá filmando Dentro desse shopping No caso Você perguntou pra ela Se eu podia filmar Enquanto eu estava filmando? Mas tava filmando Ela na porta Porque a coisa Tinha já saído Entendi Então, gente Aí o shopping tá vazio Por quê? Eu expliquei Por que o shopping tá vazio Porque esse shopping Só tem Eu não tenho a noite Contar a história Não, esse shopping É outra história Já, Jonathan Dispersa Esse shopping Só tem grife E no Guarulhos Só tem pobre Então Desculpa Eu sou o shopping Que eu venho Eu não venho Mas vem Pra assistir Você não vai comer No Mac, né? No Mac tem o cu Você vai comer No Mac Quem vai pagar? Nem isso Nem dinheiro não Nem isso Jonas, eu não almocei Eu tô com fome Tô nem aí Cadê pra você Não vai pra almoçada Jonas, você falou Pera aí, gente Que ele falou Que ele ia pagar o Mac Não tem nada não Não pode gravar Dentro de loja Mas só pra constar A Renner já teve Roupas melhores Que ele é É Lorde? Alguém sabe Que música é essa? Siri Que música é essa? Eu tava falando aqui Que não pode gravar Aqui dentro Mas só pra constar Que é A Siri não Mas só pra constar Que a Renner já teve Roupas melhores Uh, Gabi Agora é punk Que... Eu tinha uma aérea Eu não achei Que é a aérea Que é a aérea Que é a aérea Que é o nome Bem guiado Ai meu Deus Filma isso Que eu tô falando Mas ele tava só de cueca Aqui na aérea Que bem gostou Eu mereço Pode falecer A gente vai deixar Pra brincar Quando terminar Quando terminar o filme Porque senão Não Eu tenho medo Eu acho que vocês vão cair Ai, pera Grava ele É sério Eu acho que vocês vão cair Eu fico com medo Não brinquem mais Brincadeira idiota Não me filma A gente vai brincar De ser uma larva Depois que o filme acabar Porque eu já comprei Os ingressos Aí caso a gente Seja expulso Não corre risco A gente desperdiçar Os ingressos Entendeu? João, é sério Por favor Ó É a pintinha A florzinha E a docinha Me segura Pra eu não subir Naquela moto ali Esse aqui já tá aberto Me segura Abra ele Olha Elas salvam o dia Ai meu Deus Meu Deus O que eu vim fazendo Uma loja de brinquedos Com duas crianças Por favor Por favor É um novo hit do verão Pra geral cultir McDonald's com a Max Eu não pedi McDonald's Pediu sim Não pedi Você saia do meu vídeo Que eu não pedi McDonald's Jamais pediria McDonald's Ele não pediu McDonald's Ele pediu Subway Subway Foi Subway que eu pedi Subway de coisa? Subway 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 Não, ele pediu Bixinho Subway Se não tivesse tanta gente aqui Porque aqui esse shopping Ele é muito chato Ele é bastante Tanto tipo Pra eu gravar Eu tenho que pedir autorização E tipo Se o segurança me ver Sem autorização Me para A gente é colocado pra fora Teve uma vez Que eu vim aqui Com os primos E a gente fez Palhaçada Na escada holandre Meu primo não pode Nunca mais entrar no shopping Ele foi colocado pra fora E é barrado Agora ele não entra mais aqui Então eu tô com muito medo De gravar o chão é larva aqui Por conta disso Porque eles são muito chatos mesmo E é cheio de segurança Pra onde você olha Tem segurança Tem funcionário É verdade, né? Vamos O chão é larva Não vale me copiar Eu já fiz isso Não vale Você vai perder Cinco Quatro Três Sobe na cadeira Dois Um Gabi perdeu Eu ganhei Nananá Que engraça E eu? O chão é larva Com a cinturinha O do passo mesmo Não tem funcionário Duas faxineiras Só aqui A faxineira não é segurança A faxineira não pode Não pode Mas só que elas acionam Segurança De flores lava Ele tava falando aqui Que a periferia Que faz o lanche McDonald's Tem que tomar cuidado Você falando Tem problema nenhum Eu sou do periférico Cresci no Cabo Sul Mentira Passa a modinha Aí fica nas lojas Tá ligado A modinha lá Do skate Duas rodas Não é o nome? Sobre vir a assistir it E a sala Tá completamente Vazia Olha o eco Vazio 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 Deve estar muito louco Bem A gente acabou de sair do filme Então é que Esperando a Gabi chegar Que acabou de chegar Ela passa bem Ela passa bem Faleceu Mas passa bem Gabi Faleceu durante o filme Nós perdemos a Gabi Infelizmente Faleceu A maior valória Mas passa bem Eu sinceramente Não gostei muito Eu achei que Eu achei que é um filme Que não é de terror É de horror Não me caguei não É um filme que te dá susto Vamos tipo É de horror É um filme que dá susto Trifofobia Dá bastante Dá bastante susto Ele teve Muita gente tem Trifofobia Que assiste Não assiste assim Ele teve agoniazinha Da boca do palhaço E tal Aí o que que acontece É de horror Porque eu amo Um bando de coisa E tal Mas não é de terror Em si Mas de horror E tal Mas é legal Não é ruim não Eu esperava mais Por ter sido Uma das maiores estreias De terror Que teve Nesse ano Eu esperava bem mais Não foi tudo isso não Eu vou formar Vou falar o papo Pra você O que você faz Todo mundo faz uma campaninha Vou colocar o café pra vocês Pra gente sentir o aroma Desse café Tá? Tá sentindo né Matheus? Tá sentindo Mas você já pediu o seu né Sim Esse é o meu Que é paro E esse é a degustação Porque eu sou importante Eles me viram e falaram Você entende café? Eu falei sim Então vem degustar Eu nem posso tomar café Cada um tem um aroma Que sente diferenciado Eu vou pra academia O horário Geralmente eu faço Da 5h Da 5h Da 7h30 Cada um tem o seu aroma Ele está descrito mais Como um aroma de novo Geralmente à noite Eu vou fazer um aluno E equilibrado Eu não tenho como Eu não tenho como Eu não tenho como Ainda não senti nossos Ainda aqui A gente tem como é o que a gente quer provar aqui mesmo café e esse método ele não tira você vê toda a oleosidade que no filtro já tira vocês olharem para dentro tá tudo toda a oleosidade está mentira é verdade a gente escreve aí o dia seguinte ela vai lá e posta a foto com o que a gente vai tomar não é para tomar não é para tomar não é para tomar não Estou sentindo forte, eu senti o ácido. É na língua, né? Na punta da língua, né? Não sei, ficou meio forte. A torre média não pode ser tão forte. Tem que ser equilibrado, no caso. Agora temos que pegar a aula de novo. E aqui eu trouxe um acompanhamento, né? Que a gente prende, que combina como combina o chocolate ao leite. E a gente trouxe... Só para o presente. Ai, eu quero voltar. Não joga fora não. Mostra o que quer mais. Eu ponho sim. Por incrível que pareça... Por incrível que pareça, nós fomos no Starbucks e tivemos degustação de café. Juro que minha mãe está cheirando castanha. É que, olha, cheira castanha. É, é cocô. É, tem cocô no salmão. É... Eu sei, durante o chacafé, que as pessoas têm que fazer assim, ó... E aí o gosto que fica na língua... Não é falso de educação. Você não ouviu o moço falando lá na cofeteria, que é o correto? Fazer igual a sopa. E aí, você vai tipo... Qualquer angustiador que assistir... Qualquer vai saber o que é verdade. E aí, o sabor que fica na língua, você tem que falar essas ações. Moço, pega para a direita aqui, tá? Falei, amadeirado com cereja e hortelã. Um toque de gazelho. Aí eu cheguei lá, porque eu estava na loja comprando roupa. Cheguei lá, o Matheus estava lá sentado, pleno, degustando um cafezinho. No Starbucks. No Starbucks. Passa a propaganda, porque eu gosto das cafeterias. Aí eu ia comprar alguma coisa para comer, mas desisti, porque eu percebi que eu estou falido. Lembrei que eu estou falido. Não está bom para comprar nada. Nada. Mas passa bem. Ih, deu treta lá. A polícia está... Treta, 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 treta. Tire, tire. Nossa, que pegou a hora. Ontem eu não encerrei o vídeo, mas então eu vou aproveitar que eu estou com a mesma roupa e vou encerrar aqui, tá? Estou no shopping de novo, mas daqui é outro shopping já. E eu vim aqui resolver uns outros problemas. De vida de adulto é assim, a gente só resolve problema na vida, né? Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. God bless your life. And... Beijos. Curte, comenta, compartilha para todo mundo. E... Para você... Não que esqueça de mim.